O programa de hoje, o resumo do dia, vai falar sobre digestão. Quando a pessoa está com o estômago pesado, essa má digestão, queimação, azia, o que é? Aquela queimação no estômago. Sim, costuma estar associado a má digestão com azia. Nada mais é que com a permanência prolongada desse alimento dentro do estômago, pode ocorrer dela retornar para o interior do esôfago. Como no estômago nós temos a presença de ácido, e a presença de ácido no esôfago dá essa sensação de queimação, que é denominada de azia. Essa queimação que sobe, muitas vezes, chegando até a nível da garganta do indivíduo. O que que provoca? O que que faz dar essa dor no estômago? O que faz dar são várias causas que fazem com que o indivíduo tenha dor no estômago. O mais comum é a presença de processo inflamatório do estômago, a gastrite, ou uma ulceração, ou qualquer outra coisa que, de uma forma ou de outra, vai provocar ou estimular o estômago a ter uma sensação dolorosa. Que imagem que é aquela ali que o senhor tem no vídeo agora? É uma úlcera no esôfago em que o paciente tem uma doença do refluxo, tem uma hérnia de ato, que é uma das coisas associadas. Aqui a gente pode observar a presença da hérnia com uma ulceração. E aqui ainda podemos observar a presença de uma doença, que é uma doença de Barrett, que está associada a isso. Se nós olharmos isso aqui de baixo para cima, nessa imagem aqui, a gente pode observar que o estômago subiu para dentro do tórax. Aqui estamos dentro do estômago e estamos observando dentro do tórax. A úlcera é essa ferida branca que vocês observam aqui. Então são várias imagens em que a gente obtém, através da endoscopia, uma imagem, digamos assim, bem perfeita, né? A gente pode observar a qualidade da imagem. E com isso a gente faz o diagnóstico, através desse método de exame, de várias alterações que nós podemos ter no esôfago, no estômago, no intestino, ali no doodeno, no começo do intestino, que é o doodeno. E o tratamento, como é que é feito, doutor? Bom, o tratamento é feito de forma específica. Nós vimos um caso agora no computador aqui. Essa é uma doença que tem um tratamento específico. Conforme o tipo de doença que esteja comprometendo o seu aparelho digestivo, vai ter um tratamento específico. Por isso é necessário fazer o diagnóstico de cada uma dessas patologias. Doutor, o nosso muito obrigado. Bom, eu estou aqui à disposição de vocês, da equipe de vocês. Um abraço aí ao Roberto França.